São 11 horas e 39 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade nesta edição em que a gente está trazendo para você como é que está a cidade de Manaus hoje, nesse dia em que o Brasil inteiro está fazendo manifestações, está fazendo greve e está fazendo protestos. Tudo isso em decorrência da reforma previdenciária e da reforma trabalhista que foi aprovada a metade ali na Câmara, são duas fases, a primeira fase ela tem que ser aprovada na Câmara Federal e na segunda fase ela vai para o Senado para ser aprovado também para o Senado, no Senado e aí então vai a promulgação do Presidente da República. A gente está trazendo para você que tem do outro lado como é que foi a manhã de hoje aqui na nossa cidade, em várias zonas da cidade. Nesse momento você acompanha as imagens de como foi a bola da suframa nas primeiras horas da manhã, onde vários trabalhadores do Distrito Industrial pegavam a sua rota, pegavam o seu ônibus de linha para poder chegar até os seus empregos e foram impedidos pelos manifestantes. Muitos deles conversaram com os motoristas para que paralisassem a atividade, para que não levassem os trabalhadores até os seus trabalhos, até as suas empresas, mas alguns motoristas insistiram em continuar com o trabalho normalmente. A permissão do Tribunal Regional do Trabalho era que 70% da frota de ônibus circulasse na capital. Algumas empresas, alguns rodoviários empregados de algumas empresas circularam apenas 30% e outras como por exemplo a Açaí paralisou completamente 100% da frota dentro das garagens de ônibus. É outras informações que a gente vai trazer ainda hoje nessa edição do nosso programa. Vamos trazer informações da Praça da Polícia no centro da cidade, da Eduardo Ribeiro também no centro da cidade e a confusão que aconteceu no T1, lá no Terminal 1, na Constantino Nery com o Bruno Fonseca. Fica ligado que a gente vai trazer essas informações para você ainda nessa edição. Agora, ontem à noite, você que estava passando lá pela zona centro-oeste da cidade, ali pela zona oeste da cidade, na Coronel Teixeira, viu uma confusão danada por volta de 9 horas da noite, 9 e meia da noite. Um carro pegou fogo. Um carro pegou fogo ali na Coronel Teixeira. Olha só, você está acompanhando as imagens aí, ó? Está vendo? Foi um carro caro, um carro de luxo e que, segundo informações do proprietário, tinha acabado de sair da revisão. Segundo informações do proprietário, tinha acabado de sair da revisão, começou a sair uma fumaça do veículo e olha aí o que aconteceu. Todo ele pegou fogo. Só sobrou os dois pneus traseiros. Somente os dois pneus traseiros foi que sobrou, que sobraram ali desse carro que acabou pegando fogo na Coronel Teixeira. Então, você que está aí do outro lado está acompanhando essas informações. E aí, nesse momento, a primeira pergunta que a gente faz, porque era um carro, eu vou dizer para você qual era a marca do carro. Era um Evoque, era uma Land Rover, um carro que custa em média aí uns 200 mil reais. Todo mundo ficou muito assustado com tudo isso que aconteceu. E aí, a primeira pergunta que vem à mente. O que é que esse proprietário vai fazer agora que perdeu o carro? Será que esse carro estava na garantia lá da concessionária? Ele disse que tinha acabado de fazer a revisão do veículo e o veículo teve perda total. Você está vendo aí que tem imagens dos condutores que estavam passando no momento em que o carro pegou fogo, né? E o corpo de bombeiros precisou ser acionado para poder fazer, apagar o fogo ali, garantir a segurança dos outros condutores. O motorista, graças a Deus, não teve nenhum tipo de ferimento. Saiu ileso dessa história toda e o carro foi perda total. Aí são 11 horas e 43 minutos. Eu pergunto de você aí, né? Você que está aí do outro lado. O que fazer para poder ter essa garantia, essa segurança de ter o seu veículo num caso de um acidente como esse, num caso de uma ocorrência como esse? Como ter essa proteção do seu veículo e do seu patrimônio? E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora. Você que está aí do outro lado. Vamos acompanhar aí um VTzinho sobre como é que explica essa proteção do seu veículo. Roda aí. Agora nada mais irá tirar o seu sossego. Proteja suas conquistas e dirija com a certeza de que seu veículo está em boas mãos. Nunca foi tão barato proteger o seu veículo. Acesse www.abrasb.org.br Proteja suas conquistas. Como é importante proteger? Gente, não tem coisa mais chata do que você estar andando na rua e vem um desavisado e bate teu carro. Ou pior, quando você mesmo é o desavisado, né? Eu estava brincando aqui com o Ivan Nascimento, que uma vez eu fui dar uma carona para ele. Eu desavisadamente acabei ocasionando um acidente. Isso acontece, claro. E é nessa hora que a gente pergunta, e agora? Como é que a gente vai fazer? Quem vai responder a minha pergunta é o Luciano José, que é presidente da Abrasb. Bom dia, Luciano. Tudo bom? Bom dia, Márcia. Tudo bem? O Luciano vai conversar com a gente agora sobre essa proteção. Proteção veicular. Como é que funciona a proteção veicular da Abrasb? Bom, quando o associado se filia à Abrasb, ele tem diversos benefícios, né, Márcia? Com o veículo dele. Um evento desse, uma colisão, um furto, um roubo, a Abrasb faz a cobertura do veículo dele. E por uma parcela muito pequena, um preço bem popular, ele tem diversas vantagens, inclusive assistência 24 horas em torno internacional, 15 dias de carro reserva. Isso tudo... Isso é extremamente importantíssimo. Imagina você batendo seu carro, ficando sem carro. Não, eu não consigo me imaginar nessa situação não, viu, Luciano? Imagina isso. Então, na Abrasb, não. Na Abrasb, você tem esses 15 dias de carro reserva para caso de furto, roubo, colisão ou perda total. E é muito bacana. Por um preço muito pequeno. Um preço que cabe no bolso. Agora, a gente estava conversando, Luciano, e foi dito aqui que parece que você não precisa fazer consulta no SPC, a Abrasb não faz consulta no SPC, a Abrasb não tem, não tem, não precisa fazer renovação anual. Como é que funciona isso aí? A vantagem de tudo, dentre todas essas vantagens, a maior é essa. Nós não fazemos consulta SPC, Serasa, nós não temos renovação anual. Ele paga a parcela mensal dele e tem o seu benefício, pagando mensalmente com essa facilidade. Agora, olha só, uma das coisas que a gente também noticia muito aqui no nosso programa é a questão de furto de veículos, né? Às vezes a pessoa está parada na frente da casa, coisa que a gente disse que já não pode fazer. Por favor, não fique em casa, parada ali, esperando ninguém para entrar. Liga para a pessoa e fala, pula dentro do carro rápido que eu não posso parar mais nenhuma rua. Então, a gente noticia muito aqui no nosso programa a questão de roubo de carros, furto de carros. Também cobre a proteção veicular, hipótese de furto, de roubo, tudo isso. Furto, roubo, colisão ou perda total. E, Márcia, de uma forma assim muito simples, nós somos uma associação com mais de 5 mil associados, de uma forma muito simples e muito rápida, sem burocracia nenhuma, tá? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, informações, como é que a pessoa obtém informações da Brásbio? Através do site www.abrasb.org.br ou pela regional aqui de Manaus, que é 3090-1022. Ele está confuso assim, porque já tem várias sedes regionais da Brásbio, tem em Goiás, não é isso? Nós temos Goiás, Belo Horizonte e agora estamos vindo para Manaus. Está vindo para Manaus. E olha só, a Brásbio funciona já tem 14 anos. São 14 anos que as pessoas se associam, os interessados se associam para poder proteger o veículo, para poder proteger o seu carro. Telefone para contato da Brásbio aqui em Manaus, 3090-1022. 3090-1022. O site para você obter informações é o www.abrasb.org.br. E tem também o e-mail, que é o atendimento da Brásbio. Atendimento arroba abrasb.org.br. A gente pode solicitar informações por esse e-mail? Pode solicitar informações por e-mail, através do site, tem uma simulação lá no site, onde a pessoa pode entrar, fazer uma simulação e entender tudo que a Brásbio fornece para os seus associados. Então, repetindo de novo o e-mail, atendimento arroba abrasb.org.br e o contato é o 3090-1022. Tem guincho também, não tem? Tem guincho e é até mil quilômetros. Como é que funciona essa história do guincho até mil quilômetros? Quando o associado tem alguma colisão, tem um acidente, um apane no veículo dela, ela desliga no 0800, de qualquer parte do país, ela vai ser atendida pela assistência da Abrasb. Então, assim, ela tem até mil quilômetros para trazer o veículo dela para onde é a residência dela. Agora, olha só, só deixa eu corrigir aqui, que o diretor estava atentando aqui e nem o Luciano me corrigiu. Pode me corrigir, Luciano, se eu der alguma informação errada, tá? É atendimento am, atendimento am, arroba abrasb.org.br, está na tela. Quando eu disser alguma coisa que está em discordância com o que está na tela, vai pela tela, porque o diretor está lá dentro, tem um monte de cabeça lá dentro ali pensando ao mesmo tempo, vai corrigir a nossa tela, tá? Então, está aí, olha, atendimento am, arroba abrasb.org.br, contato 3090-1022. É uma inovação que a gente está recebendo agora, uma nova proposta de proteção veicular, nova para a gente, porque a Abrasb já tem 14 anos aí no país, né? Isso. E aí traz para você toda aquela segurança, toda a garantia que você tem de andar com o seu veículo despreocupado. Então, na hora que roubarem, na hora que assaltarem o carro, não reaja, antes de mais nada, sempre não reaja, não reaja, porque você já sabe que tem a proteção veicular da Abrasb e que a Abrasb vai dar outro veículo dentro da sua proteção. Obrigada, viu, Luciano? Pode fazer convite ali, viu, para o pessoal ligar. Pessoal de Manaus, estamos à disposição de vocês para dar todas as informações para que você se associe à Abrasb, não fique com o seu veículo desprotegido. Obrigada, viu, Luciano? Telefone para contato de novo, 3090-1022, fica ligado aí e entre em contato com a Abrasb. Muito obrigada, Luciano. Bom dia. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente amanheceu hoje falando sobre as diversas manifestações que aconteceram na cidade. A gente já trouxe as informações do Juscelio Paiva, que acompanhou a Redenção, a garagem lá da Redenção, onde 70% da frota ficou dentro da garagem. Nós trouxemos informações lá da Bola da Suframa, onde o Juscelio Paiva também trouxe ali as ocorrências da Bola da Suframa. E você viu imagens da Constantino Nery, onde vários ônibus ficaram enfileirados, enfileirados ali na Constantino. E a gente vai ver agora, com a Marquilze Pereira, como é que foi essa atuação na Constantino Nery. Roda pra mim. Pois é, foi isso mesmo. A prefeitura liberou as faixas azuis em toda a cidade para facilitar o tráfego de veículos. Aqui na Constantino não adiantou muita coisa não, porque a faixa azul está toda tomada por ônibus. Essa fila é muito grande, minha gente. Imagina quem veio de ônibus e precisou descer. É uma fila quilométrica de ônibus do transporte coletivo e alguns passageiros vêm caminhando. Olha, os carros aqui tentando seguir em direção ao centro, não está fácil, precisa ter muita paciência. E aqui a gente consegue ver que tem muita gente que desce dos ônibus, gente ali nas paradas, tentando voltar pra casa porque nem conseguiu chegar ao trabalho. O caos nessa manhã de sexta-feira para quem vem para o centro da capital. Essa imagem é uma imagem que resume bem amanhã. Essa que você está vendo aí de cima. Uma fila de ônibus na faixa azul e os carros todos do lado. Aqui a liberação da faixa azul não adiantou muita coisa não, viu? Eu volto com você. E essa informação que a Marquise Pereira está trazendo pra gente foi logo cedo. A gente vai ao vivo agora com o Bruno Fonseca, que está exatamente na Constantino Nery, nesse trecho em que os ônibus estavam paralisados, para trazer as informações agora pra gente. Bruno, como é que está a situação aí agora? Tá. Tá. Bruno, pode trazer pra gente que eu estou te ouvindo bem. Traz as informações. Márcia, muito bom dia pra você que nos acompanha. Nós estamos ao vivo aqui na Avenida Constantino Nery, onde os ônibus ainda estão paralisados aqui na Avenida Constantino Nery, no sentido bairro centro. Eles estão aí na linha, na faixa azul. Muitos dos usuários do transporte coletivo foram prejudicados hoje pela manhã. A informação que nós recebemos, Márcia, dos próprios rodoviários, é que a partir do meio-dia os ônibus vão voltar a circular normalmente aqui pela cidade de Manaus, mas a partir das três horas eles voltam a se paralisar, as rotas vão ficar paralisadas para uma nova manifestação. Ou seja, Márcia, vai durar e vai ser durante todo o dia, mas a partir desse meio-dia a rota volta a circular aqui pela cidade de Manaus. A gente vê que é uma fila quilométrica. A gente vai botar aqui, vamos mostrar pra cá, pra trás, Márcia? Olha só, Márcia, a gente acabou de ver aí com a Marquinhos, mas a gente mostra que nesse exato momento, ao vivo aqui na Avenida Constantino Nery, a fila continua quilométrica. Ou seja, quem precisa desse transporte coletivo, aqui de várias linhas, da Rondônia, da Via Verde, da Integração, vários estão ainda paralisados. Mas, como eu acabei de falar, a partir do meio-dia, essas linhas vão voltar ao normal até as três horas da tarde aí, né, pra uma nova manifestação lá na Praça do Congresso, no centro da capital. A gente vai conversar com algumas pessoas que estão aqui. Bom, bom dia. A senhora tá aqui desde que hora? Desde sete horas da manhã. Desde sete horas da manhã e até agora não conseguiu pegar seu ônibus? Agora não consegui. Eu saí de casa, saí de casa às cinco horas, só deu pra me vir só até aqui. E aí, como é que tá no seu trabalho? Aí, tô me aguardando lá, né? Mas, quem trabalha como, num trabalho que eu trabalho, que é na comissão, um dia como hoje, tá perdido, tá jogado fora. Olha só, a gente tá vendo aí, obrigado pela sua entrevista. Muitas pessoas estão aqui nessa parte do outro lado, aqui da Avenida Constantino Nery, no sentido centro-bairro, né, ali a gente vai pra Cidade Nova, vai pra Alvorada, ou seja, muitas pessoas foram realmente prejudicadas com essa manifestação referente aí, né, aos trabalhos do governo federal. Olha só, a gente tá mostrando aqui também, a gente agora tava conversando com o Mototaxistas, Márcia, e eles também informaram pra gente que alguns valores mudaram devido à paralisação aí do transporte coletivo. O centro da capital tá também aí sendo prejudicado o comércio, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, aí como eu dei uma andada ali pelo centro da capital, a gente tá vendo nesse momento que a frota que ainda está rodando pela cidade e está aí fazendo o transporte normalmente, no caso 70%, né, mas 30% ainda estão paralisados. Mas essa não é mais uma informação exata, porque a gente vê que muita gente ainda está esperando o ônibus, viu, Márcia? A qualquer momento a gente volta ao vivo falando mais sobre esse assunto. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A gente acabou de ver um ônibus da empresa Açaí, que amanheceu hoje 100% paralisada. A gente tá vendo nesse momento que ela tá pegando passageiros no ponto de ônibus, onde o Bruno traz pra gente as informações ao vivo, ali da Constantino Nery. São agora, nesse momento, são 11 horas e 56 minutos. Existe essa determinação que meio-dia esses ônibus vão se dispersar pela cidade, vão sair ali da Constantino Nery pra poder fazer a coleta desses usuários e deixar esses usuários nos seus destinos, ir nas suas origens, buscar nas origens, deixar nos seus destinos. Mas às 3 horas da tarde, já fiquem avisados aí os usuários do transporte público, 3 horas da tarde haverá uma nova paralisação do transporte coletivo. A gente sabe que logo cedo o Juscelio trouxe pra gente lá da aviação São Pedro, onde 70% da frota ficou na garagem, 30% acabou saindo, circulando, só 30%. E a gente vê agora, aos pouquinhos, esses ônibus voltando a circular, só que eles só vão circular até as 3 horas da tarde. Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o centro da capital. Como é que ficou hoje o comércio da cidade, com essa paralisação toda, com todos esses protestos. A gente já sabe que a Praça da Polícia foi uma área com muita manifestação, com muita manifestação. Muito comércio, muitas empresas ficaram fechadas nesse dia de hoje. Você está acompanhando imagens de comércios na Eduardo Ribeiro, um local onde também teve muita manifestação. e o Bruno foi lá cedo pra poder trazer pra gente as imagens e as informações. E é assim que está hoje a cidade. A cidade está em estado de alerta, a cidade está em estado de cuidado. Olha, bancos também fecharam suas portas, justamente com medo de alguns manifestantes que são mal intencionados, sim, ter manifestado manifestante que é bem intencionado, que está procurando melhorar a situação. Mas olha aí, muitos bancos, aí a gente acompanha o Banco Bradesco, os 100 e mais do Banco Itaú, paralisados nesse dia de hoje, fecharam as portas justamente por causa dessa greve. São 11 horas e 58 minutos, fique ligado que a gente vai trazer outras informações pra você nessa edição do nosso programa. Toda ela vai ser voltada a atualizar você sobre o que está acontecendo na cidade. Você que tem doutorado preocupado em sair, ou que teve que sair porque tinha que levar, tinha que ir pro trabalho, e estar em casa, e de repente estar esperando acalmar um pouco as coisas pra poder sair de casa, fiquem ligados que a gente vai trazer outras informações. Mas agora são 11 horas e 58 minutos, é aquele momento em que eu trago dica pra você. Presta atenção você que tem do outro lado, que a gente vai trazer dica, hein? Fica ligado, vem cá. Vamos lá que essa dica agora é pro sobrinho do Calinhos, que tem só três aninhos e tá fazendo aniversário hoje, o Caleb. E é pra você também que não fez greve hoje, porque hoje é dia de trabalhar. Vamos lá, minha gente. Pra acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu aí? Varicel acaba com as dores. E pra ter resultados ainda mais rápidos e mais eficientes contra as varizes, as associem o varicel comprimido ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmaben. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Tchau. 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 Tchau.